Francisco Beltrão contabiliza uma morte e 182 novos casos de coronavírus somente nos últimos três dias. Um aumento considerável em relação ao mesmo período do mês passado, em que eram registrados em média 45 novos casos a cada três dias. Os dados são dos boletins repassados diariamente pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura. O secretário municipal de saúde recebeu nossa equipe e disse que a administração está em alerta para este crescimento. Já se percebia há alguns dias o movimento de que ele vinha crescendo e preocupante sim, a preocupação muito grande, preocupação de conseguir controlar essas medidas, de arrumar uma maneira que se eu conseguia estabilizar isso, o movimento primeiro conseguimos estabilizar para depois conseguir descer esses números. Para atingir o objetivo, o poder público precisa que a população respeite as medidas de distanciamento e uso de máscaras. Essas medidas básicas de controle, o uso da máscara, o distanciamento, os hábitos de higiene, eles são efetivos, eles funcionam. A gente tem tido uma certa dificuldade em convencer as pessoas de que essas medidas seriam suficientes se todos seguissem para conseguir controlar, estabilizar os casos e a partir do momento que você estabiliza começa a queda. Em relação a mortes pela doença, Francisco Beltrão ainda está abaixo da média estadual, comparando os casos confirmados do novo coronavírus. Por aqui, são 32 mortes para mais de 2.400 casos da Covid-19. A última foi na tarde da segunda-feira, no Hospital Regional, de uma mulher de 50 anos que tinha outros problemas de saúde. De acordo com dados do último boletim, Francisco Beltrão possui hoje um total de 2.462 casos confirmados da doença. Destes, 310 pessoas estão em tratamento, 18 internadas, 13 em UTIs e 15 em enfermarias. De acordo com a administração municipal, se os números não baixarem, não está descartada medidas de contenção, como novamente o fechamento de casas noturnas. Embora não seja a vontade da Secretaria de Saúde de ter que recomendar algumas restrições. E daí, nessas restrições, a gente vem avaliando. Tem que avaliar com a equipe, tem que ter o bom senso, como a gente sempre coloca, né? Mas de recomendar algumas medidas restritivas para ver se a gente consegue, primeiro, estancar esse crescimento para depois sair para a diminuição dos casos. Essas medidas restritivas podem ser o fechamento das casas noturnas? Acreditamos que, provavelmente, as casas noturnas seriam um dos primeiros itens a ser fechado pelas informações que a gente tem. É o setor que mais tem dificuldade de controlar as medidas. É o setor que mais tem dificuldade de fazer.